Olá, como você está? Estava fazendo um aconselhamento pastoral nesses momentos agora e estava falando com a moça e achei muito interessante poder compartilhar isso também com você ou com alguém que esteja passando por algo semelhante Ela está passando um momento da vida dela complicado onde ela se separou e um dos filhos ficaram com o pai a filha dela tem 10 anos e ela está muito triste e ela me mandou um print da conversa de ontem à noite não irei dizer quem é para não ficar ruim e ela se sentir envergonhada mas eu vou contar a história dela para servir de exemplo para você porque isso serve no trabalho, serve em todas as áreas da sua vida familiar, no cônjugo e tudo mais e a filha dela falou assim mãe, para de me mandar mensagem ela continuou mandando me liga, me atende, fala comigo você tem que falar comigo, não sei o que, não sei o que e mandou 50 milhões de mensagens em menos de um minuto e ela falou para a mãe dela assim eu vou te bloquear e aí eu conversando com ela ela me falando que tem sufocado a filha dela porque ela está triste com tudo que está acontecendo sim, tudo bem, nós ficamos tristes sim, todo mundo passa por dificuldade não é só você que está vendo esse vídeo que passa por dificuldade nem somente eu passo por dificuldade não é só quem está morando na rua que passa por dificuldade e não só quem é feio passa por dificuldade quem é pobre não, todas as pessoas na vida passam por dificuldades não se enganem com isso gente, pessoas milionárias suicidam também pessoas milionárias também se divorciam pessoas milionárias também tem depressão tem problemas de saúde todas as pessoas na terra passam por dificuldades agora, a diferença é como você vai passar por essa dificuldade porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas tristes ninguém gosta de ficar perto de pessoas perto de pessoas que reclamam de tudo que murmura que está sempre de cara feia que está sempre falando mal da vida que está sempre reclamando ninguém gosta nossa, é chato demais isso é muito chato é muito chato sufoca as pessoas tira a força das pessoas a energia das pessoas sufoca o brilho das pessoas apaga apaga a pessoa chega perto de você feliz aí você começa a falar ruim coisa ruim e que está ruim isso que está ruim aquilo que não sei o que e aí a pessoa sai triste de perto de você ela não vai querer voltar perto de você não é que você tem que mentir e falar que está tudo bem mas deixa eu te falar encontre felicidade nas pequenas coisas do jeito que você é encontra felicidade com filho, sem filho com saúde, sem saúde com dinheiro, sem dinheiro com... não importa não importa as coisas que estão em sua volta felicidade está dentro de você enquanto você não perceber isso você vai passar uma semana um mês um ano e a sua vida não vai mudar e você só vai atrair coisa ruim coisa ruim coisa ruim quem planta coisa ruim atrai coisa ruim você planta desilusão você planta ah nada dá certo pra mim ah não sei o que você começa a falar além do que a própria bíblia fala sobre isso que a gente fala é um decreto espiritual então entenda muda o seu pensamento muda o seu falar muda o seu olhar eu vou começar a ver as coisas boas que tem em minha volta vou ser grato a Deus por tudo que ele já fez e acreditar que vai ser melhor e vai ser melhor quando você tem um ditado que fala assim você não deve procurar as borboletas mas regar o seu jardim porque quando o seu jardim estiver bonito vai ir cheio de borboleta não era esse o ditado não mas você lembrou do que eu estou querendo me retratar neste momento cuida do jardim que é a sua vida e as outras coisas vão começar a florescer em sua volta quando você sorri quando você abraça quando você está feliz todas as pessoas querem estar perto de você até mesmo os invejosos eles ficam com inveja e com raiva porque você está feliz ninguém sente inveja de gente triste ninguém sente inveja de gente deprimida cuide da sua vida cuide do seu coração mude a mudança não é em volta de você se alguma coisa está errada próximo a você uma circunstância quem tem que mudar é você as pessoas não vão mudar seu esposo não vai mudar não muda quem tem que mudar é você que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe